Mais uma polêmica para o BBB 23. Na madrugada desta quinta-feira, dia 9, pode ter acontecido uma agressão dentro do confinamento. Após a festa do líder Gustavo, Bruna Grifal brincou com Larissa, que acabou reagindo com um tapa na sister. Agora, as imagens começam a tomar as redes sociais, sendo que os internautas debatem sobre uma possível agressão e até a expulsão de Larissa do programa. Os internautas estão divididos sobre a postura da personal trainer, já que muitas pessoas dizem que Bruna também provocou Larissa, uma vez que a atriz fez uma brincadeira e colocou o dedo na região íntima de Larissa, que estava deitada com Fred na cama do quarto deserto. Após a atriz passar a mão em sua região íntima, Larissa não gostou e deu o tapa em Bruna. E aí 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 Obrigado.